Mais um vídeo curto com dica rápida e hoje eu vou falar sobre isso aqui O defletor na bolha Para qualquer moto é interessante Tendo em vista que reduz a turbulência A resistência do vento E o ruído no capacete quando você está pilotando Deixa mais descansado, te deixa mais concentrado E incomoda menos É um item barato que dá um conforto bem significante Valeu, até o próximo vídeo Um abraço